Música Então a gente falou que existem diversos métodos de sequenciamento E aqui a gente vai começar a falar de cada um deles O primeiro deles, que é o método de Maxson-Gilbert Ele é baseado em sequenciamento químico Onde ocorre a incorporação de DMS ou hidrazina pelas bases nitrogenadas Durante o processo de sequenciamento proposto por eles Então primeiramente o que acontece é que essas fitas são desnaturadas E adiciona-se um fosfato radioativo nas extremidades Após separação dessas duplas fitas de DNA Em seguida o DNA é marcado e colocado em quatro tubos Onde ocorre a clivagem do mesmo Cada tubo vai estar com algum composto que vai degradar os nucleotides de uma forma diferente Então vai ocorrer a clivagem do mesmo Através da utilização dos compostos químicos em posições específicas Algumas posições são onde existe guanina A segunda onde existe guanina ou adenina, por exemplo O terceiro onde existe citosina ou timina E o quarto onde existe citosina E aí para identificar a sequência de nucleotides de DNA Aplica-se o produto das quatro reações em canaletas diferentes de gelo de eletroflorese Mas antes vamos entender como é que ocorre esse processamento Com a DMS e a hidrazina de incorporação dos mesmos Então a gente tem em cima aqui as bases púricas e embaixo as bases pirimídicas No caso das bases púricas vai ser utilizado o DMS E no caso das bases pirimídicas a hidrazina Só que os processos são análogos para ambos Com formação de um intermediário de cada um deles utilizando esses compostos Esses intermediários quando tratados com priperidina Promovem uma modificação na estrutura da pentose Com consequência de liberação da base nitrogenada modificada Que é mostrada aqui a base sendo liberada na terceira parte da figura E finalmente as ligações fósseis de Ester são rompidas Onde tem essas setas vermelhas aqui na terceira parte Liberando consequentemente o nucleotidesídeo terminal E permitindo que o ciclo possa ser reiniciado A partir do momento em que você utiliza esse processo nesse DNA Você tem os quatro tubos Você pode colocar esse DNA então para correr em um gel de eletroforese O gel de eletroforese nada mais é que uma malha E dentro dessa malha o DNA vai passando com a velocidade maior ou menor Dependendo do tamanho desse DNA Então o DNA que tem um tamanho, um peso molecular menor Ele vai passar mais rápido entre essa malha e vai correr mais O DNA maior ele vai correr menos Que ele vai encontrar obstáculos no meio desse caminho Então o que acontece? A gente tem na verdade uma carga negativa em cima e uma positiva embaixo no gel Aqui está ao contrário, mas na verdade negativa em cima e positiva embaixo O DNA tem carga negativa, logo ele corre do negativo para o positivo Então ele corre de cima para baixo E aí as sequências menores vão correr mais e vão chegar lá embaixo E as maiores vão ficar em cima E aí a partir das sequências menores ou maiores a gente vai fazer a identificação da sequência de DNA no gel Então a sequência menor ela tem um A A próxima que tem o nucleotilde A+, ela foi clivada tanto no tubo que cliva em G Quanto no tubo que cliva em G e em A Logo a gente tem um G aqui Terceiro ela foi clivada no tubo que cliva em C e em T E não foi clivada no tubo que cliva em C Logo a gente por exclusão tem um T aqui No quarto nucleotilde ele foi clivado no tubo que cliva em G e em A Mas não foi clivada no tubo que cliva em G Logo a gente tem um A aqui E assim a gente vê a sequência de nucleotídeos de baixo para cima A, G, T, A, A, G, T, A E a mesma sequência aparece embaixo aqui em C Certo? E é assim que a gente faz a identificação do DNA Então para identificar a sequência de nucleotídeos do DNA Aplica-se o produto das quatro reações em canaletas diferentes do gel Após a separação o perfil de bandas obtido deve ser lido de baixo para cima Uma a uma representando os nucleotídeos E observe que quando uma banda aparece em G e A E ao mesmo tempo só em G Significa que o nucleotídeo da respectiva posição é o G Caso a banda seja observada apenas em G ou A Então o nucleotídeo da respectiva posição é o A A mesma lógica serve para C e T E a representação em B do gel É a representação esquemática evidenciando o último nucleotídeo de cada um dos fragmentos do gel E no C a sequência de nucleotídeos do DNA que foi sequenciada Logo após apareceu a metodologia de Sanger A metodologia de Sanger é baseada na utilização de um processo similar à eletroforese Então é um sequenciamento que ocorre durante a síntese do DNA Então é um sequenciamento por síntese Assim como a metodologia proposta por Max and Gilbert Essa técnica desenvolvida por Sanger em 1977 também utiliza marcação radioativa A diferença é que a primeira marcava diretamente o DNA a ser sequenciado Enquanto a de Sanger marca os fragmentos de DNA sintetizados a partir da fita molde E a síntese desses 9 fragmentos de DNA a partir da fita molde Só foi possível graças ao desenvolvimento da técnica de PCR Pois a técnica que é utilizada para sequenciamento é análoga ao PCR Na PCR vocês lembram que a gente desnaturava o DNA Na hora que desnaturava a gente vinha com os primers E daí a partir do primer a gente faz a síntese do DNA Utilizando a DNA polimerase que vai acrescentando os nucleotídeos na fita crescente A diferença do método de sequenciamento de sangue é que é necessário ainda a presença de desoxinucleotídeos DDATP, DDCTP, DDGTP e DDTTP Então eu vou ter desoxinucleotídeos de adenina, citosina, guanina e timina Que atuam como terminadores da síntese de DNA Por que? O que acontece? Lembra lá daquela figura que eu mostrei o que era o desoxinucleotídeos Porque a gente não tem uma hidroxila em um dos carbonos Agora nesse caso aqui no carbono 3, onde tinha aquela hidroxila que se ligava ao grupo fosfato A gente tem o hidrogênio no lugar Então por isso é de desoxi, porque não tem dois oxigênos que seriam das duas hidroxilas E aí o que acontece? Como não tem mais hidroxila aqui, não tem como formar a ligação fosfodiéster E com isso a gente para a síntese do DNA naquela posição Então onde incorporar esse DDNC, a síntese para Onde incorporar um DDNC normal, a síntese continua Só que a questão é a chance dos DDNC serem incorporados em uma determinada posição da cadeia de DNA nascente Uma vez que a DNA polimerase não consegue distinguir entre os dois nucleotídeos Pelo fato da diferença entre eles ser apenas a ausência do grupo hidroxila nessa posição 3 linha Do carbono 3 linha Então cada vez que um ciclo de PCR é finalizado Um fragmento de DNA de tamanho distinto poderá ser formado Essa variação depende da incorporação de um DDNC Certo? Ou um DDNC Se eu incorporar o DDNC, eu paro a síntese Já se eu colocar um DDNC, a síntese continua até a gente encontrar um DDNC E aí após inúmeros ciclos de PCR, as amostras dos respectivos tubos Contendo especificamente os fragmentos de DDNC São aplicados em canaletas individualizadas do gel de aquilameta Feita a eletroforese e o perfil de bandas lindas de baixo para cima Da mesma forma que lá no Maxon e Gilbert Determinando então a correta sequência da molécula de DNA em sua fita complementar Logo o reverso complementar pode ser definido a partir dessa sequência também No começo, na técnica de sangra, antes da automatização Eu criava quatro tubos Cada tubo eu colocava um DDNC diferente Com os DDNC normais todos lá dentro Então um tubo com o DDNC, outro C, outro A e outro T E aí no momento em que a síntese parava eu sabia que naquela posição eu tinha G, C, A ou T Porque eu sabia de qual tubo tinha vindo aquela sequência Só que aí eu tinha que correr um gel enorme, separar todas as sequências E sair olhando na mão quais eram os nucleotides para poder montar a sequência Do mesmo jeito que a gente fez ali em cima na técnica de Maxon e Gilbert Logo depois então veio a automatização do método de sangue A ideia de automatizar o sequenciamento foi proposta primeiro por Lloyd M. Smith Mike Huckampiller e Tim Huckampiller Na Universidade Privada do Estado da Califórnia O que eles propõem era a adição de DDNC De corantes capazes de emitir fluorescência quando excitados em comprimento de onda específica Então eu marco cada um dos nucleotídeos com uma fluorescência diferente E com isso eu tenho uma fluorescência diferente para cada nucleotídeo Então eles emitem luz ao serem atravessados por um face de hard laser E o método aprimorado utiliza fluoróxidos diferentes para cada um desses de desóxidos nucleotídeos Que ao serem excitados emitem uma luz característica Os aparelhos que ainda fazem, que são utilizados ainda para essa metodologia automatizada São mostrados aqui o Megabase, ABI, Prism, etc E o que eles fazem então? Nos anos 90 os géis eram difíceis de manuseio Foram primeiro substituídos por finíssimos capilares preenchidos com gel Onde os fragmentos de DNA são separados em altíssima velocidade E após a desnaturação da dupla fita Os de desóxidos nucleotídeos marcados com os compostos fluorescentes Eram então incorporados à cadeia nascente de DNA Que era sintetizada pela DNA polimerase Logo após um detector registra a intensidade e comprimento de onda desta fluorescência A fluorescência e a transmite ao computador Que possui um software capaz de converter a fluorescência em picos coloridos O chamado cromatograma Onde são decodificados as sequências de nucleotídeos do fragmento Então o que a gente tem na verdade é Em vez de utilizar um gel comum A gente utiliza um capilar com gel dentro dele Dentro desse capilar você consegue separar o DNA Da mesma forma que em um gel de eletroflorese comum Então mostrando aqui as sequências que vão ser lisas de baixo para cima Então as sequências menores vão passando mais rápido no laser E vão gerando as litras ali Os nucleotídeos E esse laser então ele vai identificando cada base A partir da fluorescência que ela emite Então se eu tenho uma cor verde para o desoxinucleotídeo de adenina Um amarelo para a de guanina Um azul para a citosina E um vermelho para a timina O que eu tenho é que eu tenho várias cores diferentes Que podem então ser colocadas todos no mesmo tubo Então agora eu já posso fazer a reação em um mesmo tubo Com todos os desoxinucleotídeos E onde ele é incorporado eu consigo ver a sequência de luz E saber qual a sequência que foi incorporada E no final ele gerava algo parecido com esse aqui Que é o cromatograma Então eles tem ainda entre 600 e 1000 pares de base Que você consegue identificar utilizando esses cromatogramas Porque no começo do gel e no final do gel Da mesma forma que no gel de eletroflorese normal As sequências ficam acumuladas Fica mais difícil você conseguir identificar ela E a DNA polimerase também que é utilizada Ela não tem todo o aparato para poder fazer o sequenciamento bem feito no final Ela não consegue adicionar de forma correta os nucleotídeos E muitas vezes você tem problemas no começo e no final da sequência E aqui está o motivo também da gente precisar realizar O sequenciamento de sequências pequenas Por isso a gente precisa fragmentar o DNA Para poder criar aquelas bibliotecas para poder sequenciar Porque as sequências que são lidas nesses aparelhos todos São muito pequenas E por isso a gente não consegue fazer o sequenciamento genoma inteiro de uma única vez Então vou terminar aqui deixando vocês com dois videozinhos Sobre a técnica de sequenciamento de sangue E na próxima aula a gente continua então com as outras técnicas Até lá Então para complementar o que a gente já viu dessa parte A gente vai ver agora como que acontece o sequenciamento de sangue O sequenciamento de sangue automatizado Então o que a gente tem é uma sequência aqui Que a gente quer conhecer essa sequência A gente tem um primer que se liga aqui no começo Dessa sequência E esse primer ao se ligar no começo dessa sequência Então ele vai servir aqui de iniciador Para começar a síntese do DNA Até o ponto onde que vai encontrar a de desoxi Então aqui eu vou mostrar um dos exemplos Ele foi acrescentando os nucleotídeos Até que ele encontrou um de desoxi de timina E aí ele parou a síntese E aí essa sequência então aqui Mostra aqui a timina em vermelho Que seria a cor que ela apresentaria E aqui mostrando que ela tem aproximadamente 21 pares de base A gente continua num novo ciclo Acrescenta o primer E ele vai até a citosina agora Com tamanho de 26 pares de base E assim por diante vários ciclos Gerando vários fragmentos de tamanhos diferentes Até que em um determinado momento A gente pega a sequência Depois que já terminou A gente não sabe qual a sequência que tem aqui no meio Por causa desses Onde tem esses pontos de interrogação O que a gente sabe é onde terminou a síntese Onde ela parou Qual o nucleotídeo que tem ali Então eu sei que aqui tem um T Aqui um C Aqui um G Justamente por causa da fluorescência Então a gente vai colocar essas amostras Para passar no capilar As sequências menores vão passar primeiro Fazendo a leitura E o equipamento tem um laser Então que excita esse fluorofo Dessas sequências que foram sequenciadas E a gente consegue saber então qual foi a sequência Então aqui a gente tem um exemplo De um laser E vamos passando as sequências aqui Gerando os picos E com isso A gente termina então com um cromatograma Que a gente pode identificar todas as bases do DNA A partir desse cromatograma Ok? E a gente fica por aqui então Até mais pessoal E se pudéssemos saber as informações Dentro do nosso DNA No ano de 2003 Foi concluído o projeto do genoma humano Que levou mais de uma década para ser finalizado E contou com um esforço de cientistas De diversas nações Resultando na decifração completa Na sequência de mais de 3 bilhões de pares de base Do genoma de nossa espécie Até os dias atuais O genoma de diversas outras espécies De seres vivos Foi também sequenciado Esse conhecimento possibilita Uma série de avanços na ciência Medicina e tecnologia O primeiro e até hoje mais utilizado Método de sequenciamento de DNA Foi desenvolvido na década de 70 Pelo bioquímico Friedrich Sanger E seus colaboradores Conhecido como o método de Sanger Antes de explicar a técnica Vamos relembrar alguns princípios básicos do DNA O DNA é uma molécula orgânica Composta por unidades básicas Chamadas desoxirribonucleotídeos Que realizam ligações químicas entre si Para formar cadeias alongadas Um desoxirribonucleotídeo É formado por um fosfato Uma molécula de carboidrato desoxirribose E uma base nitrogenada Que pode ser de 4 tipos Adenina, timina, citosina e guanina Uma cadeia alongada De desoxirribonucleotídeos ligados entre si Formam uma fita simples de DNA E duas fitas simples Juntam-se para formar a molécula De dupla hélice do DNA Por meio do pareamento específico Entre bases complementares De cada fita simples Para realizar o sequenciamento de Sanger Precisaremos de Uma amostra de DNA Enzima DNA-polimerase Que atuará na produção De uma nova fita de DNA Primer Que é simplesmente Uma sequência específica De nucleotídeos Que servirá como iniciador Para a produção de uma nova fita de DNA Pela DNA-polimerase Desoxirribonucleotídeos Ou DNTP E didesoxirribonucleotídeos Ou DDNTP O princípio da técnica Está na diferença de estrutura Entre o DNTP e o DDNTP Enquanto o DNTP possui uma hidroxila Ligada ao carbono 3 linha Da desoxirribose Essa hidroxila está ausente Na molécula de DDNTP A presença de hidroxila É necessária para ocorrer A ligação química Entre as unidades que formam A cadeia de DNA Por não possuir a hidroxila Nessa posição O DDNTP já ligado A porção terminal da fita Impede que uma nova molécula De DNTP Se ligue à cadeia de DNA Impedindo o alongamento Da cadeia No início da técnica Uma amostra de DNA É distribuída igualmente Dentro de 4 tubos Cada um contendo A mesma quantidade De DNA polimerases Primers DNTPs E com a mesma quantidade De um DDNTP Diferente em cada tubo Esses tubos serão então Aquecidos Para que as fitas duplas de DNA Se separem em fitas simples O primer se liga Em uma sequência de nucleotídeos Específica nas fitas simples Para que então A enzima DNA polimerase Possa começar a produzir A nova fita de DNA Inserindo os nucleotídeos Presentes na solução Do tubo Quando um DDNTP É inserido ao acaso Na cadeia de DNA Pela enzima O alongamento Da cadeia para Assim Várias moléculas de DNA De tamanhos diferentes Serão produzidas Em cada tubo Em seguida É feita uma eletroforese Em gel Processo que separa As moléculas de DNA Pelos seus tamanhos As moléculas maiores Os DNA mais pesadas Correm menos no gel E as moléculas menores Por serem mais leves Correm mais Cada coluna Representa um DDNTP De um tubo diferente E cada banda Mostra o tamanho Da molécula de DNA Com um DDNTP Específico No fim da cadeia Assim O resultado da eletroforese Nos informa a sequência Nas bases Na cadeia de DNA Da amostra Onde a banda mais inferior Representa a cadeia Interrompida por DDNTP Mais curta Ou seja A primeira base Da sequência de DNA Original E assim por diante Até a banda mais superior Representando A última base Da sequência de DNA Lendo o resultado De baixo para cima Conseguimos determinar A sequência de nucleotídeos Pela posição E pela coluna De cada banda Com o auxílio Dessa técnica Conseguimos estudar genes Verificar alterações no DNA Diagnosticar desordens E anomalias em pacientes Desvendar crimes Identificar espécies E compreender melhor A história da evolução Ao decifrar as letras do genoma Percebemos as diferenças E semelhanças Entre todos os seres vivos Notamos Como cada ser vivo é único Mas ao mesmo tempo Possuidor da mesma molécula orgânica Compartilhada por todos os organismos De nosso planeta A história da evolução Lembra how it used to be I thought the only thing The matter was me A história da evolução A oneself A história da evolução Obrigado.